Olá pessoal, galera do YouTube, estamos aqui para gravar um vídeo de tutorial, gente, sim, e é muito fácil, esse é um tutorial bem rapidinho, e tá, gente, um tutorial muito lindo, e gente, é sobre isso, tipo, não é que você, tipo, tá assim, mal, porque o seu teclado é horrível, meu gente, porque ninguém gosta daquele teclado normal e feioso que vem, né, nos nossos, como eu posso dizer assim, nos nossos aparelhos, assim, tipo, sabe, celular, e você não gosta dele mais, e quer tentar mudar e não sabe como, Então, hoje eu vim ensinar uma técnica para vocês que super funciona e dá certo, gente, e que fica super fofinho, e olha, gente, que foto maravilhosa do Lady Noir, eu adoro, hein, adoro muito esse casal, gente, mais um do que a Adrinette Lady, vem outros casais aí de Ladybug Cat Noir Você só vai precisar de duas coisinhas Primeiro, vocês vão no Google e pesquisam qualquer foto, assim, que você queira, e você não tem no seu dispositivo Ou se você já tem uma foto que você acha bonita, que é, tipo, colocar no seu teclado, você pode pegar ela e estar colocando E você também vão entrar na PlayStory Depois que for baixada, ou se você já tem a foto que quer, colocar no teclado, você tem a P, olha, eu falo tudo errado, gente Na PlayStory E pesquisa Hum... Você já tem também o Face Mojo, é lógico Você vai entrar no Face Mojo E vai tocar aqui primeiro, toque para que tiver o teclado no Face Mojo E vocês vão aparecer aqui, e vão clicar ali no Face Mojo E isso eu vou mencionar de novo, aqui, no Face Mojo Daí você já vai entrar no Trampo, no Face Mojo E daí vai ficar girando, girando E você vai nesse aqui, que tem uma telinha diferente, com mais assim no meio Escrito Custom Keyboard E daí, gente, vocês vão clicar aqui em Open New Gallery Que é para abrir a sua galeria E vocês vão ir no Boom e vão clicar onde está a imagem que você baixou ou já tenha Tem rostos aqui, mas eu quero essa daqui, que é fofa demais E daí vocês vão ir assim Gente, quando eu for tirar a foto, apareceu esse negocinho do gravador Desculpa, gente, o barulho da minha porta E daí vocês vão arrumar a imagem, né, ajustando ela Para deixar ela bonitinha, certinha E ir para o teclado E daí depois que você Clicar Tiver a clicar Olha, eu falo tudo errado Clicado e arrumado, ajustado a sua imagem Vocês vão clicar aqui em cima, nesse próximo Carrega uma imagem Daí aqui, botão Vocês vão escolher esse daqui, ó Tipo, eu vou escolher esse aqui do coração Tá carregando, gente, do coração Tem que esperar carregar, gente Se você quer botar um negocinho diferente no seu teclado Você tem que esperar terminar ali de carregar o negocinho Fica à vontade E aqui você vai escolher o efeito Quando você começar a digitar uma coisa com o seu novo teclado Você vai aplicar com essa característica, gente Ou beijinho Ou beijinho Ou de bolha Coração Titana Fantasminha Bóbora Laço Pupi Que é o cachorrinho Um emoji de coco Gente, muito engraçadinho Também Também Outros Que legal, gente Só que eu vou querer o de coraçãozinho Que eu achei muito mais fofo Um emoji Vocês vão escolher a cor Que vão ficar os números do seu teclado E eu quero que fique roxo Não, gente Falta aqui E aqui vocês vão Você desapare... As coisinhas Eu acho que assim fica um pouco bonito Vamos deixar assim pra ficar aparecendo a fotinho Que música Eu não sei o que acontece, gente Que tipo Vamos Tens 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 Que legal Mas não Eu vou deixar sem música Olha, gente Tem o de doce Tem o de coração Então Depois que você terminar de arrumar o seu teclado Vocês vem aqui em salvar Só um momento Tá carregando o seu teclado Daí Deve é por esses Aqui Vocês vão clicar no botãozinho De voltar Do seu aparelho E quando você for digitar alguma coisa Tipo Fica assim, gente Super fofo e criativo Vamos escrever uma palavra aqui Olha, saiu o coraçãozinho Eu vou apertar de novo Olha, gente Sai coração Quanto coração Tá, eu escrevi uma palavra aqui Sem sentido Que não existe Mas Fui só pra mostrar pra vocês Fica muito fofo Gente E também tem Algumas funções Tem adesivos Que você pode Baixar na Google Play E tem os que são Já grátis Também Que são bem bonitinhos Aqui tem Outras coisas Aqui tem os GIFs Que você compartilha No seu WhatsApp Sei lá O que você faz Daí você vem em GIF E você pode Tá mandando Pro seu amigo Do WhatsApp Que temos Isso aqui também Outra coisa Que não tinha o que que é, né E fica assim, gente Super fofinho Eu adorei Meu espaço aqui Tá reduzido Mas eu vou dar um jeito Nisso, gente Não se preocupem Então, gente Foi isso Espero que vocês já tenham Deixado seu like E a leite Ou no vídeo Se inscreve No meu canal Eu também, gente E também Já tenho Ativado Tenha Ativado o sininho E vou comprar Seus amigos Na atleta E pedindo Pra vocês Escreverem também E vocês Ativam o sininho Pra não perder Nenhuma Nenhum vídeo Que eu postar Então, gente Beijos Até o próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Muito Beijos Com carinhos Carinhos E abraços Carinhos Tchau, gente Muito obrigada Por me assistir E tchau Até o próximo vídeo Mua